Qual a importância para o turismo regional dessa ampliação de serviços que a Gol passa a fazer em Campina Grande? Para a gente vai ser muito bom esse voo direto, essa conexão tanto com o Carnaval como também com o nosso São João que é uma época tão forte aqui de Campina Grande, uma época que a gente consegue mostrar da nossa cultura então acredito que esse voo direto vai facilitar muito com que as pessoas já cheguem aqui diretamente para a nossa terra. Já dá para fazer uma projeção das perspectivas do maior São João do Mundo deste ano? Eu acredito que esse ano será ainda maior do que o ano passado, já foi lançado agora de 2 a 2 então eu acho que a gente vai ter um aumento de torno de 10 a 15% da quantidade de passageiros. Como é que foi o verão de 2023 para os lados de nossa capital? Foi muito bom, esse foi um ano muito bom, superou inclusive o ano de 2019 então agora eu acho que esse será um ano de grande crescimento para o nosso turismo aqui na Paraíba como um todo.